Bem, como vocês, caras, podem ver, a realidade é outra hoje em dia, entendeu? Vocês têm que entender uma coisa, que independente do que você fazer pra mulher ou deixar de fazer, entendeu? Por mais que você seja rico, proporcione algo melhor, algo aventureiro, seja sua ficante, sua esposa, namorada, não sei, qualquer coisa do tipo, ela não é sua, é só a sua vez. Entenda, cara, quando você entender isso, quando você acordar pra realidade, um choque de realidade sobre isso, sua vida será bem melhor, você passará por menos frustração e não criará expectativa, estando junto com essa mulher, com essa garota, com essa menina ou algo do tipo, entendeu? Entenda que é só a sua vez, aproveite o momento, aproveite a ocasião, entendeu? E não crie expectativas com ela, não invista 100%, porque não vai acontecer, meu jovem, uma hora ela vai cansar de tudo isso e ela vai inventar um milhão de desculpas pra largar de você. E é simples assim, não adianta fazer chororô nem chororó, a realidade é essa, curta o momento, ela não é sua, é só a sua vez.